UF 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 Observe que você tem apenas as direcionais e um botão de ataque que você pode configurar apertando F1 para o Player 1 e F2 para o Player 2 Infelizmente parece que o jogo ainda não tem uma versão beta com a CPU, pelo menos eu não localizei Mas já configurei para poder utilizar o controle do Xbox aqui, ele aceitou bem Eu só fiz um teste muito rápido mesmo para testar o controle Então estou jogando as cegas desse jogo Como eu não tenho, nesse momento estou uma pessoa muito solitária, não tenho um Player 2 aqui para poder fazer o teste completo Vamos só brincar mesmo de fazer combo com os personagens e ver se essa mecânica mais simplificada realmente consegue competir de pau a pau com os jogos de luta modernos Lembrando que esse é um jogo de luta em 2D em pixel art, ou seja, estilo Street Fighter 2 O Tekken of Fighter, o que não tira o mérito dele, já que os jogos em 2D de luta particularmente eu acho muito bonito Então, vamos ver a game play, beleza? Seja bem-vindo, escolha seu convidado O jogo é todo em português Vamos escolher alguém aqui Vamos com o cangaceiro Lourenço Vamos escolher alguém para bater aqui Cristiano Se me atiçar, vai ter o que quer Olha a fechê, olha a fechê É, de acordo com o movimento que você faz, com as direcionais, com as botões de ataque Então, passei Ele varia os gols Olha a fechê Oh, ha 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 Olha a fechê Ha Essa é um combo aqui Ha Ha Olha a fechê Ha Ha Olha a fechê Olha a fechê Olha a fechê Ha Olha a fechê Olha a fechê Ha Ha Fábio inferno Fábio inferno Eita, cava da vez Ah, o jogo é de um certo humor Que tal, um passeio? Olha a fechê Olha a fechê Ha 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 Olha a fechê Ha 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 Que tal um passeio? Olha o peixe! Que tal um passeio? Especial, mas não! Que tal um passeio? Um dos carcara impetuoso! Tem um! Ah, não tem graça! Acaba da verde! Ficou bem simples. Escolha o seu convidado. A mecânica do jogo é bem simples. É um pouco confuso para começar a se acostumar a soltar os golpes. A gente está acostumado a usar combinações de botões. Vamos escolher uma personagem... Tem dois personagens aqui que são na verdade o mesmo. Lúcia Fernandes e Lúcia... Side. Cristiano e Cristiano de Side. Tem tipo uma versão gêmea malvada de cada personagem. Lucy. Cristiano. Meu lindo Arcângel Dourado. Isso vai doer mais em mim. Não é, né? Olha, vamos fazer isso aí! Ah, mas ela só tá nos faz com ele. Chamas! Chamas! Mas, aquela cada um era mais especial. Olha, é bem difícil os golpes, o movimento dos personagens também são muito parecidos para poder soltar as magias, basicamente para frente, para baixo, para cima, para baixo. Especial para frente para trás, duas vezes, se não me engano. Especial para frente para trás, duas vezes, se não me engano. Especial para frente para trás, duas vezes, se não me engano. Especial para frente para trás, duas vezes, se não me engano. Especial para frente para trás, duas vezes, se não me engano. Especial para frente para trás, duas vezes, se não me engano. Especial para trás, dois vezes, se não me engano. Especial para trás, duas vezes, se não me engano. Prenda-se agora! Prenda-se agora! Revenção de Ícaro! Prenda-se agora! Prenda-se agora! Me perdoe por essa violência. Escolha o seu convidado. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deu pra ver como é que é o jogo. Tá bem completinho, bem fluido. O foco dele é nos combos, porque os especiais de magia são extremamente fáceis de soltar. Acho que a proposta dele é essa mesma. Não focar tanto na dificuldade dos comandos, mas na agilidade mesmo. Tanto que o jogo só tem um único botão de ataque. E serve pra tudo. Ele tá funcionando direitinho. Pra quem já jogou em fliperamas antigos, talvez necessita mais falar familiarizado. Eu utilizei um controle do Xbox, utilizando o analógico dele, deu uma sensação de que eu tô num fliperama antigo. Mas o jogo é muito bem feito, considerando que é um jogo que ainda tá em progresso, tá muito bem acabado. A dublagem tá muito bem encaixada. E se puderem, dê um apoio ao pessoal lá. Eu não sei como é que tá o anacadamento deles lá. Acho que o Kikun aqui já tá finalizado. Mas siga eles lá na página deles no Facebook, dá uma olhada na página deles, acompanhe, porque eu acho que vai vir novidade boa por aí, pelo que eles tão falando, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você quer ver alguma gameplay, deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá like pra poder ajudar a gente. E compartilha, beleza? Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.